E que é sucesso do Rede Ônibus Capei, meu tchê-tchê! E que é sucesso do Rede Ônibus Capei 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 Cabeça em Cabeça e as meninas E desce do Cavalo pra Codinho parê E desce do Cavalo pra Codinho parê E desce do Cavalo pra Codinho parê Para meu pátrio, Pequim Roriz Pequim Roriz e família Meu prefeito, doutor Doutor Nenziário Doutor Nenziário Costa Vizio Antônio Neto Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vadeiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Tô um pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Um cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito E me se enraqueou O meu pai me adorou De volta de dinheiro Ele é fácil de eu Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Para meu bem Para meu pai Para meu dinheiro Me saudou bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você cadê Dudu, rapaz? Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Tô um pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Um cavalo ligeiro Ela estourou no meu peito E me se enraqueou O meu pai é doutor Ativogado em dinheiro Ele é fácil de eu Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela estourou no meu peito E me se enraqueou O meu pai é doutor Ativogado em dinheiro Ele é fácil de eu Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Olha a pegada do meu paquete Busca fé Busca fé Busca fé Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima Meu jardim, meu ceará E canta com busquinha Eu sou vaqueiro vaidoso Quem foi meu primeiro amor? Eu sou vaqueiro vaidoso Paredão, silvo do gás Bola, meu patrão Quem foi meu primeiro amor? Eu sou vaqueiro vaqueiro Meu vaqueiro Adriano, elite, sonho Olha a pegada, meu vaqueiro Olha o paredão, silvo do gás Para o meu vaqueiro Adriano, elite, sonho Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tanto correr no mar Só se apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o bicho soltou Quando abriu a porteira no mar Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Eu perdi por fazendeiro A casa com a filha Perdi ele e disse A minha filha Essa casa é bom, gente Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me amou Agora eu disse Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Mas não por isso Porque o senhor não deixou Que a sua vida eu vou levar Porque o senhor não deixou Que a sua vida eu vou levar Vai, 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 vai O caça mais apaixonado na ligação Porque o senhor não deixou Que a sua vida eu vou levar Joga a mãozinha lá em cima e queda Vai, 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 vai Isso Meu jeitinho de princesa, sua beleza satisfaz. É rainha do vaqueiro, igual a você não tem. Eu vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu velho. Oh, 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 oh. Eu canto nas raquejadas, porque ela tá também. Foi o nome que Deus me deu, tá na fazenda pela minha avó e o meu amor. A gente se convenceu na faculdade, aí foi amor, não era amizade Eu acho que você vai precisar Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar, então você quer o dar Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar, então você quer o dar Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar, então você quer o dar Eu tenho sangue de vaqueiro, dentro de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar, então você quer o dar Se eu não deixar, aí eu vou Hoje eu te beijo e corto Hoje eu te beijo Meu amigo Bruno, obrigado pelo carinho, Bruno Moçada boa, gravando tudo pelo Facebook Transmitindo tudo ao vivo Rapaz, o negócio aqui tá organizado, hein É, tecnologia Não sabia não, né Calma, calma Vocês gostam de uma selfiezinha, né Aô, berrante vai, caceteiro Vai fazer um álbum Nossa Senhora Por causa de um ameni Eu entrei em desespero Vendi o cavalo e a cela E minha estraja de vaqueiro Além de eu vender fiado Descobri o que eu sou casado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro E a menina eu vou levar Porque é nova e bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com beijo de uma morena Quando ela sabe beijar O beijo dado na boca Muda de situação Treme o corpo e chora os olhos E estremece o coração Da febre virou o íngua E o chupar, chupar na língua Deixa os vaqueiros doidão Pra quem não sentir paixão Que este conselho eu tô dando Empurra, boi, namora e ame Não fique no desengano Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Vai, minha vaqueirama do meu Brasil Se a redeiro busca pé Vamos fazer o seguinte Vamos fazer música nova Fazer música nova pra minha vaqueirama do meu Brasil Que tá no nosso mais novo CD Né? Vai o seguinte Vamos fazer o diferente aqui Fazer diferente agora Self na cela Vamos fazer self na cela pra vaqueirama Não é isso? Dá o tom dela pra nós, Henrique Dá o tom dela pra nós, vai Que agora virou moda, né? A vaqueirama agora é correndo Os vaqueiros estão tão profissionais E os cavalos estão tão bão Que a galera agora é fazendo self na cela É botando boi no chão e fazendo a self